O meu amor que eu me perigo, que é o antemão de lindos. Eu nunca nasci ao lado, me perigo, se eu te me perigo, se eu te me perigo, que é o número de screens. É Deus que eu te mandei embora Pensando que ia voltar Você voltou no ponto final Eu só quero ir a chamar sua atenção No mundo que você gostei, eu tô mal Agora tô chorando, não dá pra te dar O que é o povo entre nós Quem é o povo entre nós Meu filho da Deus, querem comigo Você que te mostra não vai voltar Eu não sei, ei 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 Quem é o povo entre nós 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 Meu filho da Deus, querem comigo Você que te mostra não vai voltar Eu não sei, ei 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 Quem é o povo entre nós 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 E eu não sei, ei 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 Quem é o povo entre nós Quem é o povo entre nós Quem é o povo entre nós Obrigado.